Olá, tudo bem? Pra nós, pais, uma situação de punição é vista como Ah, mas são só uns tapinhas. Ah, eu não tapinha de nada. Ah, você bate? Não, eu só dou uns tapinhas. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou julgando aqui, tá? Eu tô aqui somente pra te convidar pra repensar tudo isso. Porque eu, por exemplo, faço esse exercício diariamente. Voltando ao assunto, pra nós, pais, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente não vê como algo que tá entre a vida e a morte, certo? Não é uma situação que, tipo, oferece um perigo maior pros nossos filhos. Mesmo quando você, quem sofre qualquer tipo de agressão verbal, alguma situação da vida que você passa, você não vai ver isso como uma situação de vida ou morte. Porque você vai ver que você pode se afastar daquela pessoa e você pode reconstruir a sua vida sem conviver mais com aquela pessoa. Mas pras crianças, especialmente as mais novas, os pais são simplesmente o mundo inteiro delas. São aquelas pessoas principais responsáveis por oferecer alimentos, educação, uma série de outras coisas. Mas, especialmente, segurança. Ela tá lá te olhando e tendo você como porto seguro dela. Ela não tem como escolher. Ai, não, nossa, não foi bacana comigo, eu não quero mais saber dos meus pais. Ela tem que continuar ali. Se você parar pra enxergar nesse contexto, você vai entender que pra criança, sim. Isso é uma situação de sobrevivência. Além disso, nós não podemos nos esquecer que nós somos fisicamente muito maiores que os nossos filhos. Pra eles, somente isso já impacta. Eles são meio que gigantes. Então, todo esse cenário pode, sim, pra criança aparentar uma situação de risco de vida. Por mais que pra você sejam tapinhas inofensivos somente para educar. Tchau, 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 tchau.